E aí pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai olhar num golpe, numa tática que é muito comum e muito temática na defesa francesa. Então começa aí com E4, seu oponente vai jogar a defesa francesa com E6, você expande no centro e ele finaliza aqui a defesa francesa com D5 e a gente vai olhar aqui na armadilha que ocorre na variação do avanço, que é quando você joga E5, escolhendo travar um pouquinho as casas de desenvolvimento do seu oponente. Isso daqui é uma das variações, se não a variação mais popular da defesa francesa junto com a variação das trocas. Então aqui C5, o seu oponente tentando abrir e você vai conectar a cadeia de peões, isso aqui é tudo dentro da mainline. Cavalo C6 atacando novamente o peão e você vai jogar cavalo F3 defendendo novamente o peão. Você vê aqui que está começando a se formar uma tensão em volta desse peão, que é muito normal aqui na abertura. E D6, esse movimento por si só coloca pressão tanto na casa B2 quanto na casa D4, então você não pode desenvolver o bispo, você vai ter que atrasar um pouquinho o desenvolvimento do seu bispo por conta disso, ainda é dentro da mainline. E como ele coloca pressão aqui, você vai desenvolver o seu bispo desdefendendo aqui. E não se preocupe, isso não perde um peão e ainda assim arma uma armadilha, porém se o seu oponente não cair não tem problema, porque esse daqui continua sendo dentro da mainline. Então, toma D4 e duas vezes ali a captura ocorre e aqui parece que seu peão está pendurado, porque seu oponente está atacando ele duas vezes e você está defendendo ele uma só. E um erro comum aqui que seu oponente pode fazer é capturar esse peão. Vamos dar uma olhada assim primeiro, o que seu oponente deve fazer? Ele deve desenvolver normalmente, tirar o bispo, desenvolver o cavalo que na defesa francesa ele vem aqui para A6, para depois ir para E5, então tem aqui alguns movimentos diferentes de desenvolvimento que seu oponente deveria fazer, mas se ele captura, que é um erro, você pode capturar e aqui, se o seu oponente perceber que ele errou, você ganhou um cavalo. Então, se ele joga dama por D4, aqui você tem um golpe tático bem legal que ganha a dama que eu quero que você pause o vídeo aqui e tente encontrar. Se você é um jogador um pouco mais avançado, é claro que você visualizou aqui o porquê que são erros. Essa dama não está defendida e ela está alinhada aqui com a sua dama. Então, se esse bispo sair com cheque, o seu oponente irá perder a dama. Ele vai bloquear de bispo. Aqui, você ainda pode tomar o bispo do seu oponente, se você captura direto, ele toma o seu bispo. E aqui, você ainda vai estar ganhando de muito, duas peças pela dama, mas você pode aumentar ainda mais a sua vantagem, porque é cheque e aqui você tem a dama por uma peça, né? Então, aqui você está com uma vantagem expressiva de material e você vai ganhar esse jogo, certo? Então, se você está aprendendo agora a variação do avanço para jogar contra os oponentes que jogam a francesa contra você, e você vai pegar os seus oponentes aqui nessa armadilha, deixa aí um joinha no vídeo, se inscreve aí no canal e muito obrigado aí pelos 100 inscritos que eu cheguei recentemente, né? Você provavelmente, quando você ver esse vídeo, eu já vou tapar um pouquinho mais do que isso, porque eu programo os meus vídeos, né? Então, hoje que eu estou gravando esse vídeo, eu estou com 100 inscritos. E quando ele for ao ar, né? Já vão ter se passado aí uns 3 ou 4 dias. Então, muito obrigado aí pelo apoio, pessoal. Valeu! Se inscreve aí, ativa o sininho que o canal está crescendo e a nova meta agora é chegar aos 500 inscritos, viu, pessoal? Muito obrigado, valeu, falou e um abraço!